o que você é muito machucada muito ferida e sabe por que ela tá machucada oi posso falar olhando os seus olhos o bocado de você fala do falso aí que eu falei para você desde o começo o que ficou no passado ele ficou bravo comigo quando eu falei que o problema era ele deixa eu te falar uma coisa eu ando com segurança eu não tenho meta de ninguém eu ando com segurança de verdade essa irmã aqui do canto aqui ó perto da porta ergue a mão não olha a frente da frente aqui isso você não ali você é uma isso você ajuda o profeta nem que não fosse para você que esse é a mão agora é meu você vai viver um tempo novo tá irmão segue um tempo de descanso tempo de paz esse é muito machucada muito ferida quando você ergueu a mão qual que é a sua cidade oi não entendi Itaquera quando você ergueu a mão quando você ergueu a mão Deus falou assim ela tem as mãos machucadas machucadas pelo tempo eu tô vendo como se você você cortando o cabelo la bacara sou é verdade irmã quem sabia disso aqui em quem sabia pode falar você tá com quem é que 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 é que 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 ele é seu que que ele é seu e quero confusão oi amigo 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 a quanto tempo Ai meu Deus do céu Amigo há quanto tempo? Oi? Três anos É amigo agora, mas já não foi amigo Oi? Por que você estava? Porque muita batalha, muitas provas, muitas perseguições Mas já não foi amigo ele Hein? Eu estou mentindo Não, pastor O que ele foi? Namorado E você conversou comigo? Não E agora? Hein? E agora? Eu faria algo Eu faria algo Eu faria algo Vocês não estão juntos Ela está machucada Sabe por que ela está machucada? Oi? Posso falar olhando os seus olhos? Por causa de você Eu insisti demais Eu falei pra ela Vamos Lá dentro vai ter uma Você falou vamos Mas isso é presente Eu estou falando de passado Como que você resolve o futuro? Voltando no passado E curando o passado Vamos curar esse passado? Vamos Hein? É passar desde coisa de pai Lá atrás eu estou falando Verdade Fala do falso aí É Maria que eu falei pra você Desde o começo O que ficou no passado Ficou A gente começa um presente novo Na verdade Na presença de Deus Se a gente não estiver Na presença de Deus 100% Infelizmente Nem eu Nem você vai pra frente Mas como que eu sei Que ela é de coisa de pai Lá atrás Hein? Hein? É Deus? Vamos segurar no passado? Vamos 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 Ele Deus vai tratar ainda Um pouquinho Tá? Vai amassar Ele ficou bravo comigo Quando eu falei Que o problema era ele Deixa eu te falar uma coisa Eu ando com segurança Eu não tenho medo De ninguém Eu ando com segurança De verdade Na rua Quem é espiritual Vê os anjos me acompanhando A pastora fala assim Não faz isso não Amor Você é doido demais Eu falo Vem que eu só ando com segurança Dá uma olhadinha na porta de casa O anjo que tá lá Eu posso profetizar pra alguém Ele tá guardando A tua esquerda A tua direita A frente e atrás Ninguém troca na tua casa Dos teus filhos Dos teus vens E a glória Dessa última casa Será maior Do que na primeira Vamos entrar no passado? Hein? Pega um pouquinho só O teclado Vamos Vamos segurar Vamos Vou segurar Você vai decidir certo Você vai fazer a coisa certa Amém? Amém? Tem que ser na igreja Em Cristo Amém? Vamos lá Vamos Pra encerrar Até acelerou O meu coração agora Eu falei assim Ai Jesus Prazer Você vai gostar muito de mim ainda Você vai É que tem gente que gosta Antes de vir Depois que vem Uma vez eu revelei aqui Um rapaz Eu peguei na mão dele Eu falei Eu vi tudo, tá? Só que eu já tava trazendo ele pra frente Ele falou Pelo amor de Deus Não fala Eu falei Já era Ele gostava de mim também Mas nunca mais voltou Pode deixar Obrigado Vamos lá? Vamos Deus Ele vai tocar em você Em todas as lembranças Que te marcaram Lembrança de dores Amém? Lembranças que te fizeram ruim Pra você ser curada Se ele tá querendo viver um novo tempo Você precisa ser curada do passado Se você não for curada do passado Você não consegue viver o futuro Satanás Ele não cria nada Ele reproduz o passado Por exemplo Uma família Que conviveu com pai e mãe Divorciado Pai e mãe Brigando Geralmente Satanás vai reproduzir A mesma coisa No presente da pessoa Ou seja Onde tá o problema? O problema tá no passado Amém? Tá entendendo o que eu tô falando? Amém? Vamos orar? Senhor Em nome de Jesus Labacara sou Eu vejo agressão, tá, irmão? Eu vejo Deus curando Eu vejo Deus entrando em todos os traumas aí dentro Agressões físicas Agressões verbais Em nome de Jesus Senhor Aonde houver uma dor dela Vai arrancando agora essa dor Vai Vai Deus Porque tem dia na casa dela Que o coração dela quase para Labacara sou Em nome de Jesus Eu abençoo ela Pra viver o melhor tempo da vida dela Pelo sangue do Cordeiro de Cristo O seu problema tá onde? Tá onde? Mágoa no coração A mágoa da onde? Do presente ou do passado? Do passado Do passado É isso Entendeu? Violências Como se fosse estupros Coisas assim do tipo Verdade 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 Posso parar aí, irmã? Posso parar aí ou continuo? Hein? 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 Quem pode dar glória comigo? Quem pode dar glória? 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 Seu amanhã será melhor que hoje Fala pela fé